A palavra de hoje é, você sabia que Caim não tinha consciência de que tirar a vida de alguém seria um pecado grave perante o Senhor? Tanto que quando Deus disse, Caim, viste teu irmão? Ele disse, por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Não sei do meu irmão. Então Deus alertou ele dizendo, a terra clama vingança pelo teu irmão. Aí ele teve consciência de que o que ele fez em matar o irmão era um crime grave. Quando ele caiu na consciência, aí ele entendeu que ele estava em pecado. Quando Deus coloca a marca nele, o sinal nele, ele entendeu que precisava da misericórdia e do perdão de Deus. Deus, ele perdoou Caim, você sabia disso? Porque Deus perdoa o nosso pecado, só que Deus não perdoa a consequência. Então Deus colocou um sinal em Caim para que ele pagasse a consequência do crime que ele cometeu, tirando a vida do próprio irmão. Então aprenda uma coisa, nem todo sofrimento que você passa quer dizer que você seja inocente. Talvez você está vivendo um sofrimento, que você ainda não caiu na consciência e entendeu que você está pagando a consequência de um pecado que você cometeu. Mas que tem perdão. Que Deus abençoe a tua vida, peça perdão a Deus de todos os teus pecados e todas as tuas falhas. Porque ele é misericordioso para perdoar. Amém?